Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Tem questão de matemática chegando aqui ao nosso canal, questão que envolve regra de três. Desta vez, com a banca objetiva, você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois voltar para cá. Então, vamos à nossa resolução, uma questão que envolve, além de regra de três, unidades de medida. Vamos lá na leitura. Considere uma piscina em formato de paralelepípedo com a altura de cinco metros, comprimento de 350 centímetros e largura de 120 centímetros. O tempo necessário aproximado para encher dois terços do volume total da piscina com uma vazão de 100 litros por minuto é D. Então, temos aqui cinco opções, uma questão que envolve muitos outros conteúdos e habilidades, mas a gente vai resolver com calma, sem pressa, para a gente chegar no gabarito correto. Então, a primeira coisa a ser feita aqui, para que possamos caminhar por caminhos seguros, é transformar tudo em metro. Eu já tenho cinco metros. Vou transformar 350 centímetros em metro, que é o meu comprimento. Então, 350 centímetros é o mesmo que 3,5 metros. Se você não sabe fazer essa conversão, tem vídeo aqui no canal ensinando com calma o passo a passo para você fazer essas modificações. Metro em quilômetro, metro em centímetro, quilômetro em centímetro. Então, tem vídeo no canal falando sobre esse tipo de transformação. Então, 350 centímetros é o mesmo que 3,5 metros e a largura, que é de 120 centímetros, é o mesmo que 1,2 metros. Então, agora está tudo em metro. Altura, comprimento e largura. O que é que eu vou fazer agora, professor? Agora, vamos encontrar o volume, multiplicando justamente esses três valores, altura, largura e comprimento. Então, se você fez tudo correto, multiplicou 3,5 vezes 1,2 vezes 5, você encontrou 21 metros. No caso, como se trata de volume, 21 metros cúbicos? E aí, professor, o que fazer agora? Em que este valor vai me ajudar? Então, vamos lá. Pense da seguinte forma. Se cada metro cúbico equivale a mil litros, então, 21 metros cúbicos vezes mil é igual a 21 mil litros de capacidade. Então, agora eu sei a capacidade total em litros da minha piscina em formato de paralelepípedo. Agora sim faz sentido eu utilizar a vazão citada no enunciado, que é de 100 litros por minuto. Então, também é dito, é citado a seguinte formação. O tempo necessário para encher dois terços do volume total. Então, eu não vou me preocupar com 21 mil litros. Eu quero só dois terços de 21 mil. Como é que eu faço? Vamos lá. Eu multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo. 21 mil vezes 2, eu vou encontrar 42 mil, é isso? Dividi por 3 e vou encontrar 14 mil litros. Então, aqui são dois terços de 21 mil. Multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo. Então, eu tenho 14 mil litros como os dois terços da capacidade total da minha piscina. Agora sim, se a vazão é de 100 litros por minuto, o que é que eu faço agora? Vamos lá. Eu divido 14 mil por 100, que é a quantidade de litros por minuto. 14 mil dividido por 100 é igual a 140 minutos. Então, eu tenho que transformar também esse 140 em horas e minutos. Tem vídeo aqui no canal também falando desse passo a passo, desses detalhes pequenos que fazem toda a diferença para a correta resolução das questões de matemática. Então, se você já sabe transformar esses minutos em horas, você sabe que 140 minutos é igual a 2 horas e 20 minutos, que é, portanto, o nosso gabarito. Está na tela letra C. Espero que você tenha entendido. Nos reencontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Na descrição deste vídeo eu vou deixar assim a lista aí de conteúdos necessários para você resolver com tranquilidade, fazer essas transformações e ficar daquele jeitinho afiado para esse tipo de questão. Valeu!